O compromisso certo, aí o Sávio já 100% lá na Paradox, aí pintou a oportunidade da gente na Warner O Sávio montou um show, a gente já gravou a música Rio Sampa, agradeceu até o Nego né o nome do amigo Nego, Nego, Nego ia abrir as portas pra gente direto, montou o show só pra Warner Aí tocamos lá, arrebentamos, ó, já são os novos contratados da gravadora Warner porque o 100% tá na Paradox e não tem como pular Pô, já passamos no teste, daqui a pouco vem a resposta, qual foi? Pô, o Sávio fez uma besteira lá, compadre Pô, Sávio, fofoca não, tá, mas tem que falar É só a verdade Qual foi, compadre, o que aconteceu? Já não tava tudo certo Pô, Sávio perdeu R$ 300 mil pros caras, compadre Naquela época eles pagavam, né? R$ 300 mil Naquela época a gravadora não R$ 300 mil, esse foi o que chegou na gente, né? A gente também não sabe se é verdade Mas enquanto a verdade não chega, a mentira vai prevalecendo É, como diz o Pinar, a verdade não mente A verdade não mente, né, compadre Recebeu, compadre Pô, qual foi, Sávio? R$ 300 mil, compadre Daqui a pouco o Sávio apareceu Era pouco dinheiro, né, Renan? Era pouco, né? A gente não tinha noção do dinheiro A gente ganhava R$ 2,00 no Iguaçu, mano Era R$ 2,00, pô É mesmo? R$ 2,00 Eu não peguei não, eu não peguei não, mas E eles pegaram, Cadença pegou A gente agradece ao Sávio também, porque hoje a gente aprendeu a dar valor ao dinheiro Porque a gente era muito novo, cara De repente, se ele dá o dinheiro que a gente merecia naquela época A gente tinha se perdido Como o Pinar se perdeu O Pinar saiu de R$ 2,00 para R$ 5,00 no Dudu Aí a loucura dele tomou conta, né? Você tem dinheiro para sustentar a sua loucura Foi onde ele se perdeu o corpo Se a gente continuar ganhando A gente foi regrado De R$ 2,00 foi para R$ 5,00 De R$ 5,00 foi para R$ 10,00 Hoje a gente sabe contar o dinheiro Hoje a gente tem a noção do que é contar o dinheiro Hoje tem que dar o valor ao dinheiro Se tu ganha R$ 100,00 ali Tu consegue administrar esses R$ 100,00 Mas antigamente a gente R$ 2,00, feliz da vida Mas nego, porra, corre com o pai O cara está roubando vocês Sempre tem um entregueiro, né? O cara está roubando vocês Todo mundo novo também, doido para cantar, tocar, né? O cara vai Vou contar uma história aqui que o Sávio nem sabe Agora ele vai saber agora Aí a gente se reuniu lá A gente se reuniu É verdade A gente se reuniu lá no Buraco Quente A Sucria lá da Baixada Corre com o pai Eu, o Pinar, o João Eu, o Pinar, o João, o Tutu E o Timbal Que era o cara que a gente botou Para fazer o freelance Qual é, compadre? Qual foi? Foi matar o Sávio, mano O cara está roubando a gente O que eles querem pegar? Os caras estão roubando a gente, mano Qual é, Pinar? Qual vai ser? Pinar, porra Vou dar a primeira paulada É de verdade Não é mentira, não A gente arquitetou tudo Mas a gente era muito novo, tá ligado? A gente, porra, maluquice Nego botando pira Olha o Pinar, o Timbal Pô, vou agarrar o guaguá dele Vou agarrar Aí, que planejamento Para matar o cara Aí, aí, pô Vou agarrar O Pinar da Paulada Timbal agarra E eu enterro lá no quintal da minha mãe Eu tenho acesso lá no quintal Vou enterrar É, planejamento de merda, né? Mente vazia, oficina do diabo Pô, ganhando dois reais Aí todo mundo botando pira 100% ganha dinheiro pra caralho Vocês só ganham dois E vocês que seguram o pagode Pô, a gente tocava seis horas Igual o I falou 100% tocava uma hora E a bolsa do dinheiro era dos caras Mérito dos caras Que eles que construíram Só que, pô, dois reais Era a construção Era dois reais O Macoxinho Guaravita Guaravita, é É a construção do Da Via Light, né? Era barro ainda Tavam construindo a Via Light Pô, a gente vinha de Nova Iguaçu Desci em São João ali O Pinar seguia pra pavuna Todo mundo com instrumento a pé, filho Como é que era o planejamento Pra matar ele? Porra, garra Ó Aí, pô O Timbal O Timbal era o maior, né? Vou agarrar ele O Timbal Pinar da Paulada Desmaiou Eu já enterrei No quintal da minha mãe lá Porra, aí tamo aguardando Pô, é, sabe? Vamos embora Porra, legal, compadre Tô até vendo Quando eu passar lá No rádio do expressão Ele fala Mas nem tô falando mal de mim Na porra No podcast, né? Não, tô falando mal não Isso aí é só Porra, a gente tem Gratidão interna Nesse cara aí, cara Não, esquece Pelo que a gente construiu hoje Agradeço a ele É regime militar, né? A gente saiu do show E tem uma rata Ali na esquina da minha casa, né? Aí em Santo Eugênio Aí tava rolando um pagode Do expressão segunda-feira Aí eu, porra Vou parar aqui Aí parei de cara com ele Porra, quando ele me viu Aí, Fábio Aí, aprendeu tudinho mesmo Peraí, ó Ele faz a mão de você Aprendeu tudinho Tomou conta de tudo Tirou da jogada É verdade, irmão Sou grato a você De coração Aprendi De verdade Do teu lado Eu falo mesmo A mente lá É foda Foda Cara foda Tem que bater palma Vou te falar, irmão Se ele senta aqui Ele toma teu podcast Em dois minutos O cara é porra O outro dia Ele ia ser teu sócio Pô Te dá ordem tudo, né Amanhã, pra tu gravar Ele já tava chegando Com o boné igual o teu Sábio Produções ali na televisão Não é não, Renan Vamos voltar lá Aí, pô O João ligou Qual é a Sábio? Tá rolando um churrasco aqui Na mãe do Renan Ih, já pra pegar? Já pra pegar Já tava tramado Tudo já no esquematizado Pô, taco de beijo Timo Porra aí tudo, né Já expectativa Porra aí Polo Vermelho Lembra do Polo Vermelho? Lembra, pô Sábio comprou um Polo Vermelho Com dinheiro de 100% Ninguém tinha Chegou lá Paradoxo Pá, graças a Deus Pô, Sábio Brotou no morro, compadre Um olhou pro outro Aí o Pinar saiu correndo na frente Porra, Sábio Que saudade Porra, já ninguém entendeu nada Porra, já abraçou o cara Porra, compadre Pô, mas é Sábio E aí o Pinar, qual vai ser? Pô, você tá maluco, rapaz Parece que essa porra aí Dessa ideia maluca Ele já peidou O Sábio tinha um poder De convicção Que ele se deixava com medo E só a chegada dele O Pinar já peidou Só a chegada Só a chegada O cara chegou Desceu do carro Já peidou E abraçou E já acabou aquilo ali Já morreu o assunto Já ninguém matou ninguém Graças a Deus O Sábio está aí Ajudando a gente Um abraço pra ele Amo esse cara aí, cara Obrigado por tudo O Sábio está aí